Fala aí galera, belezinha? Mais um vídeo aqui do Castle Flip Bom pessoal, vamos continuando aí nossa saga Ó, já fiz umas melhorias aqui Coloquei um jardizinho aqui na frente, né mano? Dá uma aparência melhor, né vê Nossa pequena mansão, né Testando mais coisas, né pessoal Pô, a casinha tá da hora, hein cara Futuramente vou expandir aí, né vê No interior eu ainda não mexi em nada, né vê Eu queria ver essa casa à noite, como é que vai ficar, mano Ó lá, casinha top, hein Pra quem não viu no episódio passado, né mano Aí vê, também mobiliou a casa aqui, né vê Conhece mais Mais móveis, coisas disponíveis, né mano Banheirão de luxo, hein cara Banheirão de luxo, né Banheirão de luxo, né Banheirão de luxo, né Eu não quero ficar encostado na parede, velho. Complicado, hein, mano? É, não enrola, velho, ficar encostado na parede, velho. Ok, deixa ali bem na frente da janela, não tem problema não, mano. Vou colocar a banheira aqui. Bom, depois eu reorganizo aí, cara. Vamos nessa, pessoal. Já vai deixando aquele like aí, hein? Ó, tá anoitecendo. Eu queria ver as luzes ligadas, velho. Deixa eu puxar mais pra cá, velho. Fica um pouquinho apertado aí. Beleza. Ah, já sei o que fazer, mano. Vou jogar a mesinha aqui pra cá, velho. Boa. Libera mais espaço, né, mano? Joga a banheira aqui pro canto, ó. Nice. Boa cozinha mais pra cá. Bota esse negócio aqui, beleza. Isso aí vem pra cá. Caramba, mano, peraí. Vamos reorganizar esse negócio, mano. Botar o banheiro aqui, ó. Nice. Aí, agora sim ficou perfeito, velho. O armariozinho acho que dá pra botar aqui do lado. Boa. Cobre tudo, hein? Bom, se bora, pessoal. Vamos lá. Become a Nightmare. Não sei o que é isso, mas vambora. Partiu missão, né, cara? Depois eu arrumo aí. Ó, vamos ter que construir mais uma casa, hein? Cinco mil. Cinco mil. E aí, mano, vamos ver se eu acerto os telhados dessa vez, né, cara? Essa parte do telhado é complicado, velho. Ó. Casas para alugar. Para alugar uma casa, coloca uma placa na frente. Beleza, velho. Vamos lá, construir casas para alugar, velho. Quatro fundações. Tá, vou fazer uma coisa simples aqui. Igual a nossa, né? Quadradinha, beleza. Já foi. Vou fazer uma casa simples igual a nossa, velho. A porta. E eu caguei tudo aqui, velho. Peraí. Tem que ter espaço para janelas, velho. Ok, mano. Deixa eu botar logo aí. Fazer logo a estrutura da casa que fica mais fácil, velho. Telhado. Oito, nove. São quantas janelas, cara, que precisa? Precisa só de uma porta. Não falou mais de janela, né? Vou deixar só uma mesmo, mano. Ok, fazer o teto. Já está tudo pronto, né, mano? É só achar aqui o sistema. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou isso aqui é atrás ou na frente, velho? E aí, burro, velho. O negócio virou bem na hora, cara. Peraí. Cinco. Vira. Beleza. Ok, já tem um telhadinho aí, mano. O que é que precisa mais? Tá, vou botar uma placa de alugar agora. Beleza, velho. Boa, a casa só tem uma janela, cara. Não vou demolir mais não. Cadê a plaquinha, velho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Beleza, pessoal. Vamos lá, mano. Tava procurando aqui, gente, alugar. Botar um negocinho de alugar aqui mesmo. Ok, tá falando que imóveis ajudam a melhorar o aluguer ou tal. Ok, aluga a casa. Como é que faz agora, mano? Aperte aí para alugar a casa. Olha esse cliente, cara. Caramba, a mulher não gostou de nada, velho. Mulher, 28 anos. Trabalho. Trabalhar na noite aí, né, velho. Caramba, mano. A mulher não gostou de nada, quase, mano. O cara é professor, 59 anos. Gostou do tamanho da casa, do custo. Beleza, mano. Bill Heavy. Ah, acho que a gente vai ter que imobiliar a casa, cara. Beleza, cara. Então, vamos ver. Ele que tá mais fácil. Custo da casa. Vamos precisar colocar uma cama, hein. Beleza, velho. Colocar os móveis, né, velho. Botar uma cama baratinha aí. Já foi. E um closet. Nice. Botar uns móveis indiferentes, cara. Beleza. Vamos ver se dá para alugar agora, velho. Ó, o custo da casa. Ainda precisa mais de alguma coisa. A moça já gostou. Ela quer muita coisa, velho. Ele tá mais fácil de agradar, velho. Custo da casa. Beleza, eu vou colocar outra melhoria, então, velho. Ah, prateleira, velho. Vai, essa de cinquentinha aí, velho. Botar uns móveis aí. Beleza, será que foi? Não, ainda falta mais uma coisinha, tá. Ah, coisa de cozinha. Banheira aí é muita coisa, né, velho. Aí é coisa mais chique, velho. Bota mais outro móvelzinho, vai. Mais um armáriozinho aí. Beleza. Aumentou o custo do imóvel. Agora sim. Peraí. Eu não teria esse damage, cara. Mas o pagamento, ele é o melhor, cara. Vamos alugar pra ele mesmo, mano. Professor, o Titchi. É sua, mano. Construí uma casa pra aluguel. Boa. Que massa, mano. Casas pra aluguel. Nice, hein, mano. Barracuio simples. Bom, vambora, velho. Pô, que interessante, velho. Gostei, mano. Novas opções aí no jogo, né, cara. Dá pra virar construtor agora pra botar a casa pra alugar também, velho. Quem sabe quando tiver rico, né, velho. As casinhas pra investir. Pam, 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 na, na. Beleza, ó, já liberou mais coisas, hein. Que é isso aqui, área. Você agora pode visitar a serraria. Obter recursos. Nice. Comprar mais terras. Tá, depois eu vejo, mano. Tamo com 42 mil. Deixa a nossa terra pequenininha aí mesmo. Deixa eu ver se... Sim, cara, eu já vi. Deixa eu ver se liberou mais alguma coisinha aí. Não, por enquanto não. Beleza. Óbvio, eu tenho mais missões pra fazer, cara. Se transforme no mestre da construção. Ó, finalizar o castelo. Mas isso aí a gente vai deixar pro próximo episódio. Tá, vamos ver se dá pra fazer isso aí, cara. Dungeon. Fazer uma dungeon. Não sei o que a gente vai fazer, mano. Será que é um desafio, velho? Caraca, que brilho, velho. Beleza. O que que eu ia ter que fazer? Tem sete notas aqui. Deixa eu clarear logo o ambiente pra gente começar a fazer os serviços aqui, né, mano. Já mudou a trilha sonora. Muito bom, hein, velho. Tá, vambora. Começar a limpeza. Nossa, o cor tá ratazando, mano. Limpar logo os corredores aqui, né, velho. Ele tá no calabouço do castelo, será, velho? Ó, já achei uma nota aqui, velho. Pega essas ratas. Vem aqui, ratinho. Vem, 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 mano. Vem, vem. Mais uma nota. Quem quiser ler, é só dar um pause aí, mano. Que cela escura, velho. Dá pra reparar, mano? Hum, altê. Cara, dá pra fazer... Dá pra fazer alguma coisa aqui, mano. Ah, tá. Entendi. Ó, ficou novinho, cara. Mais um aqui, ó. Que da hora, velho. Encontra a chave. Ô, beleza, hein. Depois a gente volta, cara. Caraca, maluco. Aqui é uma masmorra. Ih, cara. Faleceu aí, filho. Cadeira de prego, mano. Na época, não tinha cadeira elétrica, né, velho. Caraca, mano. Lady Mary. Cara, amigo. Por favor, junte-se a mim. Aí, mano. Tá vivo, cara? Tá, tem coisa pra restaurar aqui, cara. Que é isso aqui? Ah, tá. Fazer uma mesinha. Pã, pã. Cara, que da hora essa dungeon, mano. Beleza. Tem mais um aqui pra consertar. Adorei a trilha sonora, velho. Tá, vai ter mais um móvel ainda pra restaurar, cara. Com certeza naquela cela vai ter algum prêmio, mano. Não é possível, velho. Pô, isso aqui não limpa, não, mano. Bem baratinho. Boa. Cara, isso aqui é pior que a cadeira elétrica, mano. Imagina, cara. 66, velho. Não vou nem dizer, né, isso aqui. Isso aqui dá pra limpar, velho? Dá, dá pra pegar. Beleza. Que bagulho é isso, mano? Ih! Nossa, mano. Ó a chave aqui, velho. Eu vi a chave aqui, velho. Para evitar alguma suspeita, eu decidi me virar um fazendeiro. Eu cultivei fungos e carreguei alguma coisa. Caramba, mano. Que morte, hein, velho. Não sei o que é pior, velho. Essa cadeira, esse negócio aqui. Não, acho que isso aqui é pior, né, velho. Porque é em pé. Cara, eu juro que eu vi uma chave aqui. Acho que eu já catei, né, velho. Que louco, mano. É, eu acho que eu catei a chave já, mano. Aí, catei mesmo. Ué, a tocha não funciona, mano. Pega a tocha, mano. Não dá. Beleza, então, velho. Que susto, filho. Ó, pegou milzão, aí. Cara, eu não vou nem ler, mano. Tem que traduzir tudo. Ainda eu tenho que entender para tentar traduzir, velho. E aí, mano. Cara, ainda faltou um lixo em algum canto, cara. Será que faltou alguma coisa para cá, mano? Ah, tá. Aí, mano. Ganha mais dinheiro, cara. Quatro mil de recompensa, oitocentos de bônus. Boa. Finalizar uma dungeon. Nice, velho. Que top, cara. Pó, as missões é da hora, hein, mano. Acho que no próximo episódio, acho que a gente vai construir um castelo, mano. Pelo que eu li ali, ou é alguma coisa relacionada a castelo, velho. Entendeu, né? Vamos voltar para o nosso reino aí, cara. Ver se liberou mais alguma coisinha. Bom, por enquanto, eu não vou comprar área nenhuma, velho. Caraca, meu. Ficou muito... Mas é o seguinte, meu. Paquei duas cadeiras, né, velho. E minha lareira, cara? Eu deleitei sem querer, será, velho? Ah, fazer o quê? Paciência, né, mano? Então... Vou fazer o seguinte. Ah, mano, deixa esse mesmo aí. Deixa eu ir lá ver se liberou mais alguma coisinha. Nada. Bom, pessoal. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Se você quiser, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, falou.